Quanto tempo eu não jogo com o Iki Divino nesse vídeo, a gente vai jogar um pouquinho com o Iki Divino aí no PVP, beleza? Então o Defteros vai puxar o Iki, tá? A estratégia. Então eu vou gastar minhas 2 de energia, a da Fada do Pântano que eu coloquei no Doku, tirei Jacinto pra gravação desse vídeo, mas depois volta. Pra ativar aqui a Artemis, os 2 de energia do Doku vai para o nosso amigão Hypnos, vem o Abafka do Plutuno e vem o Doku, 2 tapinhas pra ativar a build sangramento dele também e é isso, tá galera? Essa aí é a estratégia de hoje e vamos ver se vai funcionar ou não. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney, de Sangseia Awakening, galera. E aí, vocês estão curtindo aí a vibe dos vídeos de PVP? Comenta aí o que vocês gostariam de ver nos vídeos de PVP, se vocês preferem mais essas explicadas ou espontâneos nos cortes da live, vai comentando aí. Como eu não tô fazendo live de DG, então, né, os vídeos de PVP não estão sendo de corte também. E de corte é bem melhor fazer porque aqui, né, eu fico tentando apresentar meus comp e dar zica. Então vamos um Tarantão aqui, até que comandante Pandora, não tô com tanto medo de uma comandante. Acho que vai um... Não posso banir Artemis, né? Vai no Saori, então? Ah, deixa eu ver. Ah, e baniu o Albafica, né? Oh, roubado demais, cara. Aí você quebra minhas pernas. Tá, vamos ver se eu consigo substituir aqui o Albafica por outro atacante básico. Tem que ser alguém de custo zero. Eu não pensei em Milo porque... Milo não. Deixa eu ver aqui quem que seria interessante aqui pra dar duplo ataque básico. Poderia até ser um Shun. Não, Shun não, Shun não, Shun não. Um Shun é pra dar proteção que eu vou precisar de proteção. Tô sem cura aqui, né? Esse aqui é o... Ah, não, tem o Hypnos pra curar. Ah, posso colocar o Alune só pra... Colocar a simbiose? Bem tosco, né? Vamos colocar a Frodite. Pronto, a Frodite. A Frodite tá com tapinha, então tá no lugar certo, né? Duplo ataque com a Frodite é perfeito. Então vamos ver o que acontece. Eu não tenho um Redutor de Dano aqui também. Vou ter que tomar bastante cuidado com isso. Eu não tenho um Redutor de Dano aqui. Eu não tenho um Redutor de Dano aqui. Então a minha Artemis vai jogar, ó. Então vamos ver se eu já consigo quebrar as pernas dele aqui. Eu vou dar o ataque básico. Vou dar o ataque básico na Sasha. Já vamos marcar aqui. O problema é que ele vai conseguir esconder ela, né, velho? Mas é ele que esconde. Ele vai gastar, né, o... O seu esconder e em seguida segue. O problema é do Afrodite aqui, que eu não queria o Afrodite. Agora que eu lembrei, porque ele tá muito lento. Eu queria personagens mais rápidos e tal. Ele escondeu o Shiryu, cara. Que louco. Então, beleza. Artemis dele acelerou, velho. Mas aí ele deu no bice. Aí ele já deu no bice. Ele deu no bice. Não era pra ter feito isso, não. O Iki vai fazer ela falecer. Olha só. Eu vou aqui na Sasha, né, pra prolongar. Aí, ó. Já faleceu. Essa é a destruição do Iki. Vamos recuperar a vida aqui. Vamos colocar aqui. Aí o Ioga já vai falecer pelo Iki, né. Mesmo a gente... Ele forçando a gente ali, mas... Só foi nele ainda. Ó, então... Deixa eu ir aqui na Sasha, então. Ele já vai falecer. Virou lenda. Aí, ó. O cara, antes de jogar... Dois já viraram lenda. Dois já viraram lenda. Cara, o Iki... Ah, o Iki imitou, velho. Pode falar, galera. O Iki imitou. Ele não tem nem energia pra ativar esse Shiryu. Tem. Ah, ele usou o build de caça. Ah, entendi. Entendi, entendi. Build de caça. Agora eu não sei como o Iki tá marcando, né. Ele não tá mostrando aqui, não. Ele vai mostrar ainda. Então agora eu vou começar com os tapinhas. Vai lá, Iki. Vai na Sasha também. O Shiryu rebenta, né, o... O Iki, mas... Tá dando pra tancar aqui. Ih, tá no Sukiyo. Ótimo. Eu posso dar dois tapinhas aqui só pra arrebentar o Shiryu. Mas eu vou resetar ele. A gente já dá uma garantida. Aí, ó. Não vai tancar esse Sukiyo. A gente vai dar o dupla ataque básico. Colador pro ataque básico. Virou lenda. Vamos aqui no Afrodite. Ah, essa luta foi até... Nossa, essa luta foi fácil, cara. Cara, essa luta foi muito fácil. Mas o cara nubou, tá? Ali o cara nubou. Com Artemis. Mas a gente imaginar que... O meu... O meu Iki jogaria primeiro do que a Artemis, que só jogou por causa da Sasha. Foi um grande estrago, né. Um grande estrago aí que fez. Ele preferiu usar o Shiryu, mas... O Shiryu não deu conta. E aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Ainda mais agora, que o inimigo vai saber qual o combo que eu estarei utilizando. Embora eu quero tirar o Afrodite daqui. Mas vamos ver o que acontece. Ele tá vindo com o Ayakus. Pega maligno no rola, né. Acaba com o meu combinho também. Na verdade, ele acaba com o Dafteros. Deixa eu pensar. É a Atena, né. Com o Iki sempre vai na Atena. Mas a gente tem a Artemis pra resetar. O que ele tá fazendo com o Shijima, cara? Ah, eu tenho medo desse Ayakus aqui. A gente vai por dúvida. A gente vai... Ayakus tirou o Ipnus e a Artemis. A galera não está deixando eu jogar com meus combos. Tá difícil fazer vídeo, cara. Ai, ai, viu. Vamos pra próxima luta. Então vamos pra segunda build aqui. Ó, o cara tá de Artemis também. Ó, tá seguindo a mesma lógica do outro time, né. Artemis vai jogar bem depois da minha. Vou dar ataque básico em quem aqui pra sugar. Vamos dar Saori mesmo, né. Então, beleza. A gente já vai levantar voo. Já pra cancelar Artemis do inimigo. A galera tá querendo jogar de Artemis lenta ultimamente, né. Por que será? Vamos colocar um brilho aqui. Vamos ativar aqui. Eles estão bem sincronizados. Artemis, minha com o Ipnus. Quase a mesma speed. Então já vamos neutralizar aqui o... Nosso moço ali. E ele já nem vai jogar, né. Já neutralizamos aqui, ó. Já começa com menos um. Agora quem que ele deve ter ido, hein. Vamos tentar aqui no... No Sukiô. Aí o Sukiô pode virar aí e dar uma kill na gente. Pode, né. Aí vida segue, aí vida segue. Eu tenho um bodoquinho ali. Pra aplicar um seguramento nele e tal. Eu poderia até mesmo... Ó, vamos ver se o... O Ipnus foi nele. O Ipnus foi nele, hein. O Ipnus foi muito ladrão, cara. O Ipnus foi muito ladrão dessa vez, cara. Olha isso. Ah, véi. Ai, gente. Essas lutas estão muito rápidas pro meu gosto, hein. É, a galera não vai deixar eu jogar com o time de novo, não. E o tempo aqui... Ipnus tá acabando. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí. Ver o Ipnus imitando. Obviamente, eu não vou imitar sempre assim. Mas pra quem quiser explorar alguns times de Dev Terra com o Ipnus, ó. É interessante. É interessante. Só que tem que ser o time todo speed lá na frente. Igual tá aqui o meu. Quanto mais speed, mais o Ipnus vai brilhar, né. Quanto mais rápido você jogar antes do inimigo, melhor vai ser. Beleza? Foi isso. Não esqueça do seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho